Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu fiquei meio ausente desde a semana passada, mas foi porque eu estava na semana fazendo uns animais para um cliente que queria comprar os animais, daí eu passei a semana fazendo aqui os animais dele. Então, agora que eu estou finalmente de volta aqui, eu vou fazer uma cobra sucuri a pedido de um inscrito que gosta tanto desse predador. E não é só isso não, viu? Olha só, dessa vez é a primeira vez que eu vou fazer um animal que abre e fecha a boca, que a sucuri vai ser. Porque como ela só tem o corpo dela elástico assim, aí eu vou conseguir fazer a boca dela assim. E tem mais uma coisa, se for fazer uma cobra, em vez de usar papelão duro, como a gente usa em animais de quatro patas e outros mais colossais, que precisamos de duros para que fiquem mais resistentes, você tem que usar papelão fino, que a cobra fica elástica. Então, é só usar dois papelões finos, que eu estou usando aqui, só dois papelões finos para fazer essa sucuri. E eu vou pintar ela com tinta também, porque como ela vai se enrolar tanto, vai se enrolar, a gente vai fazer as posições para ela se enrolar na presa, ela tem que ficar com um monte de coisa em cima para ser mais resistente. Depois eu vou jogar a cola nela, para que ela fique mais resistente e não rasgue. Por isso, eu já vou lhe pedindo que já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todas as semanas eu vou fazer mais animais e eu vou voltar a fazer. Mas já estamos perto de mil inscritos, então vamos se preparando porque o T-Rex está chegando, viu gente? Continue divulgando aí para mais inscritos terem, para o Dino Anossauro Rex finalmente aparecer aqui no canal. Então, vamos começar. Bom gente, nesse vídeo eu não vou colocar a música, porque para fazer essa cobra é muito rápido. Então o que eu vou fazer, vou colar aqui. Eu vou terminar ela rapidinha. Colando aqui, ó. Olha aí como ela está ficando. Daí deixa ela secar por um tempo, porque não pode deixar ela elástica, assim, quer dizer, não pode mexer nela como se ela já estivesse pronta e como se ela estivesse elástica, porque tem que esperar secar para endurecer um pouco, porque senão a cola pode acabar saindo. Agora a gente vai colar a boca dela, ó. Olha aí. E a mesma coisa, ó. Vou deixar tudo secar primeiro, para depois poder mexer em tudo, poder deixar o corpo dela elástico, testar e se enrolar alguma coisa. E a boca dela, a mesma coisa também. Não vou mexer em nada, vou esperar secar. Para depois eu voltar. Mantenho fechado, ó. Mantendo fechada. Quando secar, abre. E a sucuri já está seca, olha só. Ela abre a boca, ó, como é que ela fica, ó. Ela abre e fecha a boca, olha aí, ó. E agora o que a gente vai fazer, ó. Vocês estão vendo esses papéis aqui, esses papéis de ofício. São dois papéis que eu colei, ó, para eles ficarem mais longos, assim, ó. Para sucuri. Foi assim que eu fiz ela, viu? Que eu recortei e colei aqui. Agora que eu vou fazer, eu vou colar aqui ela. Ó. Vou colar aqui. E aí. Vamos lá. Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir ela toda de branco. Pronto, agora vamos lá. Olha como é que a gente vai fazer. Fazer essa cobra é como se você estivesse fazendo alguma coisa num palito, que você quisesse mudar a cor. Vamos só deixar a cabeça um pouco exposta. Vamos lá. 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 cabeça tudo e já pintamos aqui a sucuri podem ver que como é que eu pintei ela de amarelo e essas pintinhas vermelhas aqui e tudo isso aqui também vai ter listas porque a sucuri ela tem listras listras pretas aqui ó e bem no nas pintas um traço aqui nas pintas vermelhas aqui ó então fazer assim eu vou usar essa caneta aqui ó a gente vai fazer isso aqui nas pintas agora vamos vamos fazer as listras dela a sucuri tem listras em todo o canto do corpo aqui ó acompanhar aqui ó pronto ó aqui ó a gente vai fazer em todas as partes do corpo dela aqui as listras dela pronto já pintamos aqui a sucuri olha só como é que ela ficou aqui ó olha só as pintas e as listras dela aí olhe eu não vou deixar elástica ainda mexer todo o corpo dela porque não vou colocar a cola nela vamos dar um banho de cola nela aqui ó e quando ela tivesse bem sequinha daí daí que ela vai ficar elástica vou mexer ela depois toda a parte do corpo aqui dela ela vai ficar dura e vamos deixar aqui ela e finalmente a nossa sucuri já está pronta olhem só para ela gente ó como é que ela ficou agora ela se não mexe ó já coloquei ela vai ficar elástico aí ela já está totalmente seca e está elástica olha só aqui ó como ela se faz agora ela movimenta o corpo ó olha aí olha aí como é que ela tá e abre a boca olha aí podem ver que ela abre a boca fecha e e abre ó fecha e abre fecha e abre essa é a sucuri a maior cobra do brasil e do mundo disputando em tamanho com a com a pito gigante que vive na ásia e olhem só que eu trouxe aqui um jacaré que eu tenho um vídeo que eu faço esse jacaré que eu vou deixar até o link aqui para vocês verem ó em que ela se enrola nele ó para vocês verem como a sucuri caça sua presa ó olha aí olha aí é assim que ela faz ó é assim que ela mata a presa olha aí olha só esse é o poder da anaconda dessa cobra olha só é uma cobra constritora que devora a presa asfixiando ela ó ela não tem veneno uma grande predadora e podem ver aqui as pintas dela aqui ó que eu fiz ó podem ver ó tudo tudo isso aqui usei tinta e caneta preta ó deixa eu mostrar para vocês as tintas que eu usei ó junto com aquela caneta preta que eu mostrei no vídeo usei foi tudo isso aqui ó ó usei usei essa essa dourada aqui para pintar embaixo aqui esse marrom aqui para misturar com cinza para ficar marrom com cinza as duas cores que eu juntei e o claro também que usei o branco para misturar na verdade foi o dourado com o branco para ele ficar bem mais clarinho ó e eu usei essa outra tinta aqui a marrom avermelhada para pintar aqui as pintas dela e aí eu coloquei aqui a caneta preta aqui ó e é isso aí meus amigos gostaram da sucuri se você gostou já deixe seu like se inscreva no canal e não se esqueçam porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos para vocês tchau tchau até a próxima